Fala nadador! Hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer a virada do medley. Eu vou te ensinar a fazer a virada simples e a virada crossover, que é aquela que a gente usa em competição pra você entender como fazer a sua virada mais rápida. Eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal sim, aliás eu sou especialista no nada do medley e vou te ensinar tudo sobre natação. Hoje, como fazer uma virada de medley eficiente. Bora pra esse vídeo que tá sensacional. Eu vou dividir esse vídeo em três partes. Primeiro, os conceitos, as regras de como fazer a virada. Depois a virada simples e por último a virada crossover. Todas essas transições são do costas pro peito. Lembrando que borboleta pro costas é só fazer a virada do borboleta e do peito pro crawl é só fazer a virada do peito. Que é a mesma coisa do borbo pro borbo ou peito pro peito. Então por isso a gente vai focar nessas duas viradas do costas pro peito. Essa transição é uma das transições que mais se classifica na natação e é que a galera mais tem dificuldade, que mais perde tempo. Hoje você vai sair daqui nadando mais rápido porque você sabe fazer a virada do costas pro peito. E vai abaixar muito seu tempo porque você sabe fazer uma virada eficiente. Bora pra esse vídeo que tá sensacional. A primeira regra que a gente tem que entender é a gente tem que fazer sempre a chegada do estilo que tá nadando. Então se eu tô fazendo borboleta pra virar pro costas, eu venho de borboleta, faço a chegada de borboleta com as duas mãos e saio de costas. Essa é a regra. Então no costas, eu tenho que chegar de costas pra depois sair de peito. E aí depois no peito, pra você saber a regra também, eu tenho que chegar de peito pra depois sair de crau. Conrado, o que que eu posso fazer depois da chegada? O que você quiser. Desde que você chegue do estilo que você tá nadando. Então por exemplo, se eu tiver vindo nadando no borboleta, bater as duas mãos e fizer uma cambalhota pra sair de nadando em costas, eu posso. Pela regra eu posso. Mas é muito mais devagar. A virada olímpica ela é só eficiente porque a gente vira com o corpo mais longe da borda. Porque se a gente tiver que bater a mão, não vale a pena fazer virada olímpica. Então, no caso de borboleta pra costas, chegou de borboleta e sai de costas. É simples. O que eu tenho que fazer pela regra? Chegar de borboleta e sair de costas. Na virada do costas pro peito, é a mesma coisa. Eu primeiro tenho que chegar de costas pra depois sair de frente pra nadar peito. Como eu faço isso? Com virada olímpica, com virada simples, com virada crossover. Bater na mão, respirando e empurrando de frente do jeito que você quiser. Isso pela regra. Mas como a gente tá falando de competição, a gente vai ter duas viradas que são as mais eficientes. Uma é a virada simples, que é a virada da cadeirinha. E a segunda, a virada crossover. Que eu chego de costas, faço uma cambalhota e saio de peito. Saio de frente. E aí depois, pra você saber também, no peito é a mesma coisa. Chega com as duas mãos, porque é a chegada do peito. A uma por baixo, a outra por cima. E sai de flecha pra nadar o crawl. Se você tá gostando desse vídeo, lembra de se inscrever no canal e comenta aqui pra mim transição de medley. Pra eu saber que você já chegou nessa parte. Você me ajuda demais com esses comentários. Aliás, todo mundo que comenta, muito obrigado. Vocês ajudam demais esse canal a chegar em mais pessoas que também querem aprender a nadar da maneira correta. Bora continuar o vídeo. Como fazer a transição de costas pro peito simples. Entendeu a regra? Agora você vai entender o conceito das viradas. O conceito dessa virada é ser o mais simples possível. Chegar de costas e sair de frente. Mas, se a gente realmente chega de costas e sai de frente, a gente tá perdendo tempo. Porque a gente não tá sendo fluido. A gente tá freando o movimento, saindo de frente, gerando arrasto e empurrando de flecha. O que a gente quer fazer nessa virada? A gente vai chegar de costas, vai bater a mão lá na parede de costas. Enquanto deita em cima do corpo, do lado que tá abraçada. Enquanto isso, a gente vai flexionando o joelho, trazendo ele perto do peito. Pra essa abraçada que virou de costas, jogar a gente por outro lado. E fazer a virada pra sair já de frente no lado de peito. Aplicando transição simples. Como é que eu vou fazer a minha virada simples? Eu venho nadando costas. Eu vou chegar na borda, deitar em cima do meu corpo. Lembrando que eu não posso virar de barriga pra baixo antes de tocar a parede. Mas depois que eu tocar, eu posso fazer o que eu quiser. Chegou de costas, deitando já em cima do ombro. Eu vou fazer a cadeirinha. Trazer o joelho em direção ao peito. Apoiar a minha mão lá na borda. Enquanto essa mão vai lá pra frente pra fazer a flecha. E aí essa mão faz a flecha e empurra de lado. Vem nadando costas. Toca. De costas, deitando já no ombro. Dobre o joelho e empurra de lado. Se você tá gostando desse vídeo e quer ter treinos personalizados, clica no primeiro link do comentário afixado. Lá você vai conhecer a Personal Swim e vai entender como que os treinos vão ser feitos pra você. Pra você evoluir. Com a nossa metodologia de treinamento que é... Cara, é diferente de tudo que você já viu. É muito legal. Muito legal. Você vai evoluir muito mais rápido. Então clica no link e me manda uma mensagem pra eu te mostrar como que funciona o nosso trabalho. Você vai achar sensacional. Bora continuar o vídeo. Como fazer a transição crossover. Agora que você entendeu o conceito de chegar de costas e sair de frente, tá na hora de a gente fazer o próximo passo, que é a virada crossover. Conrado, por que chama crossover? Porque a gente vai cruzar o braço por cima da cabeça e não chegar por baixo. A ideia aqui é um pouco mais complicada, porque essa virada é um pouco mais arriscada. Tem que tá mais treinado pra conseguir fazer. Porque se você bobear, você não toca na borda e vira de barriga pra baixo. E aí você vai ser desclassificado. Então cuidado com essa parte. Como é que a gente vai fazer? Qual é a teoria? Mesma coisa. Chega com o braço por cima da cabeça, só que com o rosto olhando pra cima e com o corpo alinhado pra cima. Toca a borda, vira de barriga pra baixo, faz uma cambalhota e empurra de flash. Essa é a virada mais rápida que a gente vai ter na transição de costas pra peito. Mas também é mais difícil. Como é que a gente vai treinar essa virada? Pra treinar a virada, eu sugiro que você primeiro faça ela parado. Toca na borda, vira de barriga pra baixo, faz a cambalhota. Simples. Entendeu qual é a lógica? Pra que lado você vai ter que girar? Faz de novo, de novo, de novo. Aí vai debaixo da bandeirinha, dá duas braçadas, faz ela devagarzinho. Ah, Conrado, caiu no braço ao contrário. Ao invés de cair no braço direito e eu virar pra esse lado, caiu no braço esquerdo, vira pro outro lado. Sempre. Tocou a borda, o braço que tá por cima nessa virada, a gente vai jogar ele pra dentro. Então, pra dentro. Ou, pra dentro. Não faça. Toca e vira por cima do braço. O braço tem que tá por cima do corpo, não por baixo. Se o braço tá por baixo, virada é cadeirinha. Se o braço veio por cima, virada é crossover. O que caracteriza que a gente virou de barriga pra baixo? Pela teoria, até 90 graus nosso corpo tem que tá pra cima. Então, aqui eu tô a 180, até 90 eu não desclassifiquei. Se eu virei um pouquinho, desclassifica. Se eu não virei um pouquinho, eu sou mais rápido. Então, a gente vai tentar achar a posição que a gente consegue. Tocar a borda, olhando pra cima ainda, sem olhar pra baixo. Porque olhar pra baixo configura que você já passou do 90 graus. E o tronco, sem olhar pra baixo. Porque configura que passou do 90 graus. Tronco olhando pra cima, mais pra cima do que mais pra baixo. Cabeça olhando mais pra cima do que mais pra baixo. Conrado, eu posso afundar a cabeça e olhar a borda? Pode, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Pode ser que algumas pessoas te desclassifiquem. Porque, na teoria, se você olhou por cima, não desclassificou. Olhou por baixo, desclassificou. E aí vai de árbitro pra árbitro. De interpretação pra interpretação. O que eu faço? Eu chego já virando. Por quê? Eu faço muito essa virada. Eu treino muito. Então, eu já sei onde meu braço vai chegar na borda. Eu já toco virando e faço a cambalhota. É simples. É natural pra mim. Por quê? Eu treino muito. O que você precisa fazer? Treinar muito. Vai fazer série de medley? Faz a virada crossover. Uma dica. Se você chegar muito devagar pra fazer a virada, vai ser mais difícil. Quanto mais rápido você chega pra fazer a virada, mais natural ela sai. Então, treine ela numa velocidade um pouco maior. Sai ali do 10 metros. Vai nadando costas. Faz a virada. Empurra e faz a filipina. No começo, a filipina vai ser esquisita. Vai sair torta. Você vai empurrar o pé torto. Não vai empurrar a borda. E tá tudo bem. É igual quando você começou a virar do olímpico. Sai tudo errado. Mas, agora você já sabe a técnica. Basta treinar. Como é que a gente treina? Faz pertinho da borda. Aí, vai um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe. E assim por diante. Aplicando transição crossover. Pra virada crossover, ao invés de eu chegar com essa mão, deitada nesse ombro, eu vou chegar com a mão por cima da cabeça. Também com o corpo olhando pra cima. Eu não posso virar antes de tocar a braçada. Mas o conceito dessa virada é eu vou chegar de costas, virar de barriga pra baixo, virar uma cambalhota, pra sair de flecha. Tem que fazer a cambalhota enquanto gira de barriga pra baixo, pra fazer uma virada bem eficiente e bem rápida. Lembrando que pra você saber quantos braçados vai chegar, pra chegar na borda é só olhar a bandeirinha. Eu não vou chegar com a mão esquerda, vou chegar com a mão direita. e fazer a cambalhota pra fazer a virada. Como é que eu faço a virada? Toca de costas, deita em cima do ombro que não tem abraçada, e cambalhota ao mesmo tempo. pra depois empurrar de flecha. Vou fazer a virada normal pra vocês verem. Lembrando que tem que tomar cuidado pra não fazer isso. Eu virei de barriga pra baixo antes de tocar a borda. Eu só posso virar de barriga pra baixo depois que eu toco a borda. E aí, enquanto você tá virando de barriga pra baixo, você já faz o cabalhota pra empurrar de frente. Se você gostou desse vídeo, lembra que o primeiro link é pra você conhecer personal, pra gente dar o treino personalizado pra você, de acordo com aquilo que você precisa. Cara, os treinos são sensacionais. É totalmente diferente daquilo que você já imaginou. É muito legal, é muito individual. A gente faz personal mesmo, de maneira online. Você só precisa saber nadar a 50 metros que tá tudo certo. Esse é o vídeo de hoje. Lembra de comentar aqui pra mim transição de medley. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e bora nadar mais rápido. Valeu? Boa semana. A pirata vai ficar aqui, ó. Eu não vou chegar com a mão esquerda, vou chegar com a direita. O que fazer, camarão? Que coisa? Descalificado. Hã? Descalificado. Só que eu tô aqui agora, né? É. Tchau, tchau. Obrigado.